para o Estado de São Paulo. Você vai o quê? O que você vai? Ela vai... Ou impedir, né? Ou impedir leis uníteis. Ela vai para as mulheres. Pois é. A Isa Pena. A minha proposta aqui, a número um delas, eu acho que é a principal, é acabar com o privilégio de político. E eu queria discorrer bastante sobre isso aqui, que é a diferença, inclusive, do PSOL e do Holliday, do MBL, por exemplo, que a gente pode ver na prática na Câmara de São Paulo. Então, número um, acabar com o privilégio de político. O político tem privilégio demais, inclusive, dando exemplo. Vou abrir mão de auxílio-moradia, vou abrir mão de gastar toda a verba de gabinete. Pretendo economizar pelo menos 90% do cotão. Então, assim, é dando o exemplo que a gente segue em frente. Quanto ganha o deputado estadual? Hoje está em torno de, acho que, de 25 ou 26 mil mais líquido. O pacotão. Ah, não sei, mas dá mais de 100 mil reais em torno de verba de gabinete, mais o cotão. O que é o cotão? É cota extra. É um absurdo isso aqui. Eu queria falar bastante sobre isso aqui, que é o seguinte, você tem ali, você tem a sua verba para contratar pessoal, você tem a verba para isso, para aquilo, e você tem uma cota extra para gastos extras. Então, por exemplo, o pessoal do PT foi visitar o Lula lá no showmício que ele fez. O cara comeu um chocolatinho lá no aeroporto, pagou 50 pau no chocolatinho dele. Sabe o que ele fez? Foi lá e falou, isso aqui, põe no meu cotão. Vai, vai embora. Olha, eu quero... Por exemplo, a Samia Bonfim do PSOL tirou uma foto de 20 mil reais, né, do partido da nossa amiga Isa aqui. Ela tirou uma foto de 20 mil reais. Vai para onde? Vai para o cotão. Então, né? Enfim, esse é a coisa. Agressões. Como assim? Ah, aqui é o seguinte, Emilio, ó. Já comecei na cotovelada. Aqui é para pegar fogo, bicho. Aqui não tem minhas palavras, não. Nós vamos para cima, não. Eu ouvi na porta da Jovem Pan. Hashtag partiu para cima. Então, aqui para isso. Você vai chamar o Dimenstein aqui. Duvido que ele venha. Eu duvido. Desafio o Dimenstein inteiro, gente. Desafio o Dimenstein inteiro, gente. Desafio o Dimenstein inteiro, gente. Desafio o Dimenstein, não, Emilio? Oi? Você viu o que ele fez com o Dimenstein, não? Não, não. Você não viu essa matéria? Um excelente candidato, Emilio. Um excelente candidato. A Samia Bonfim, ó. Muito inteligente. Muito inteligente. Ô, Emilio, olha a Samia. Não, mas eu vou falar isso. Só um segundo. Tem coisa legal aqui. Lembra que ela falou as coisas dela. Ela é da causa feminista, mulheres, blá, blá, blá. O que você vai fazer? Você vai lutar para que os deputados ganhem menos. Basicamente isso. Também. Contrarecimento da Polícia Militar, inversão da pirâmide educacional que a gente tem, por exemplo. Quem pode pagar mensalidade? Pague mensalidade na USP, na Unicamp, etc. Revogar leis inúteis, pôr um teto de gastos estaduais aqui em âmbito estadual que a gente já tem federal e escola sem partido ao redor de todo o estado. Então, acho que a gente pode debater muito sobre esses temas aqui, que com certeza vai ter divergência.